Todos somos pura flor de vento. O Enem te ensina a ser filósofo também. Fala galera! É quase meio que óbvio que depois desse final de semana que passou do Enem, todo mundo fala do Enem durante a semana toda, até o final do mês e... O assunto é Enem. Então eu vou falar sobre esse maravilhoso Exame Nacional de Ensino Médio, que é essa coisa linda. Eu tô gravando esse vídeo sem roteiro nenhum, porque não precisa de roteiro quando você tá indignado. Você... a indignação aparece ali na hora, e você fala o que quiser, o trem sai... Depois que passa o Enem, todo mundo começa a falar, é... Ah, coloca lá no Facebook, lá, coloca no Twitter, um monte de rede social que tem, esse cara fala o que quiser. O pessoal vai lá e escreve sobre o Enem, blá blá blá, fala alguma coisa lá. E eu fui lá e falei uma coisa também, tinha que falar alguma coisa, né? Porque Enem não é toda vez que você faz, ano passado eu não fiz, esse ano eu fiz, eu tenho que entrar na zoeira, porque a internet vive de zoeira, eu não posso ficar fora disso. Mas aí eu postei lá a seguinte frase, sobre o Enem, ainda tô sem entender. E realmente, eu ainda tô sem entender o que aconteceu nesse Enem. Isso aqui pode ser, sem vergonha, isso da minha parte, essa questão, tipo assim, você cria uma desculpa pra você não estudar. Mas não, é só pra eu poder mesmo ficar tranquilo. Eu penso o seguinte, redação, tema de redação, pode ser qualquer tema possível. E eu vejo aquele monte de gente estudando e procurando, falando assim, ah, qual que pode ser os possíveis temas que vão cair no Enem esse ano, e a pessoa fica preocupada com o tema, fica procurando saber e faz redação em cima daquilo ali pra me preparar e tudo mais. E quando chega lá, é uma coisa completamente diferente. E eu acabei dando sorte nesse tema do Enem desse ano, porque foi um tema tranquilo. Eu não entendi nada desses negócios que realmente é polêmica, Ah, tô falando da Dilma, a Dilma tá aprontando alguma coisa lá, não sei o que é não. Tá com raiva dela? Você deve ter razão, não sei. Deixa ela lá, vai. Não quer saber não. E o tema esse ano foi super tranquilo. Apesar de ser realmente um tema bastante polêmico, foi um tema assim pra você ficar... Dá pra fazer um texto bacana. Dá pra fazer um... Bacana. E eu digo que eu fiz um textinho assim bem... Bem coisa. Eu consegui passar a minha ideia, consegui falar o que eu tinha que falar ali, pronto, acabou. Agora, redação é o de menos que aconteceu nesse Enem, porque não tem cabimento uma prova de química, biologia daquela, velho. Não tem cabimento! Sério, você tá lá de boassa, lá, fazendo a prova de ciências humanas. Os textos te bugam, você entende alguma coisa, mas aí o enunciado traz alguma coisa que, tipo assim, te ajuda a entender melhor, aí vem as alternativas que você não entende nada. Aí você faz o quê? Você chuta ou alguma coisa assim, ou então faz igual eu. Você faz assim a gente, eu vou escolher a alternativa mais fina aqui, porque eu não gostei dela, e marca lá e pronto, acabou. E vamos orar pra esse treinar certo. Mas realmente, velho, essa parte que eu falei que eu tô ainda sem entender o que aconteceu nesse Enem, é justamente pela prova de química, biologia e física. Física foi até mais tranquilo, porque eu gosto. Mas chegou uma hora lá na prova de química e biologia que você... Eu confesso. Eu confesso uma coisa. Eu devo ter feito umas duas, três questões de olho fechado. Eu não consegui ler nada, eu não consegui entender nada. Falei assim... O quê? O quê que é isso? Não... Não... Eu não aguro outra língua. Não sei o quê que... Foi exatamente essa sensação. Você pensa que você já tá fazendo a prova de língua estrangeira no primeiro dia, não é no segundo, não. Assim, inglês e espanhol é fichinha perto disso aqui que tá acontecendo agora. Sério, a única coisa que eu sei falar sobre o Enem esse ano é... Você estender os braços e falar assim... O quê que aconteceu? O quê que é isso? Alguém me explica, por favor, que eu ainda não entendi o que aconteceu ali. Não entendi. Só que, claro, o Enem não nos proporciona somente raiva e indignação. Depois que passa o Enem, a internet fica lotada com uma certa hashtag. Aprendi no Enem. E, sinceramente, a minha indignação com o Enem transforma em alegria. Depois que eu fico lendo esses negócios. Vocês estão vendo que eu já tô rindo aqui porque eu sou bobo. Então, eu vou ler aqui algumas postagens, são inúmeras. São inúmeros tweets que o povo coloca na internet lá e... Só com essa tag. Então, esses tweets vai para você que fez o Enem em 2015. Aprendi no Enem que não sou só eu que abro a geladeira e fecho sem pegar nada. Aprendi no Enem que não sou de humanas nem de exatas. Sou de chutes. Aprendi no Enem depois da questão 140, Já tô lendo que as formigas do micro-ondas foram numa entrevista de emprego jogando azeite na amarelinha. Eu aprendi no Enem que posso me preparar para a guerra pulando amarelinha. Aprendi no Enem que as frases dos cadernos de questões não foram feitas para ter lógica. Aprendi no Enem que tem gente que faz conta para calcular qual elástico vai usar no estilingue. Aprendi no Enem que você lê a questão umas 436.895 vezes e ainda fica sem entender nada. Aprendi no Enem que se eu tiver uma queimadura, Eu não preciso de um médico e sim de manteiga. Uma das mais famosas desse ano é o Aprendi no Enem que ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. E a última só para fechar, Aprendi no Enem que eu tiro selfie melhor que Dom Pedro II. Realmente. Enfim galera, esse foi o vídeo da semana. Se vocês quiserem ver mais dessas tags Aprendi no Enem, é só digitar isso no Google, digitar isso no Twitter. Você pode achar em vários blogs, os caras fazem compilação de um monte de frases. Você vai rachar de rir, porque é o que acontece comigo. Eu fiz Enem há dois anos atrás e eu rachei de rir com essa tag, que essa tag também é meio antiguinha. Antiguinha, antiguinha, que palavra é essa? Antiguinha. Mas esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no like aqui, clique aqui, desse lado aqui, tá? Clique no like aqui. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, me sigam em todas as redes sociais, que os links estão na descrição aqui embaixo, como sempre. Se inscrevam no canal. Eu tenho uma notícia agora, que os vídeos semanais vão sair toda quarta-feira. Não tem um horário definido, porque depende da minha internet. Mas todos os vídeos agora vão sair na quarta-feira e não na segunda, por causa que no final de semana sempre é imprevisível, acontece alguma coisa, aí atrasa pra eu lançar vídeo, pra eu editar o vídeo, trabalhar nesse negócio tudo. E eu não quero isso, porque fica chato. O povo começa a me cobrar e tudo mais. E eu quero continuar fazendo todos vocês rirem. Então, até quarta-feira que vem, abraço, fui!